Menor sabe aquele sonho de viver bem, vou conquistar sem ter que pisar em ninguém Deixa os menores viver bem, que nós não parou de sonhar Quem parou ficou parado no tempo, não acreditou no sonho, desacreditou da vida, não conseguiu chegar Menor sabe aquele sonho de viver bem, vou conquistar sem ter que pisar em ninguém Deixa os menores viver bem, que nós não parou de sonhar Quem parou ficou parado no tempo, não acreditou no sonho, desacreditou da vida, não conseguiu chegar Menor sabe aquele sonho de viver bem, vou conquistar sem ter que pisar em ninguém Chama novinha que gosta de gastar, chama os mano que quer ostentar Pergunta pra morena que carro ela quer andar, fala pro moleque que o sonho dele vai chegar Os moleque vai ostentar e a gente vai patrocinar Bate o grave e a brisa, não desacreditam do seu sonho por ninguém Se eles podem sonhar, nós podemos sonhar também Bate o grave e a brisa, não desacreditam do seu sonho por ninguém Se eles podem sonhar, nós podemos sonhar também Menor sabe aquele sonho de viver bem, vou conquistar sem ter que pisar em ninguém Menor sabe aquele sonho de viver bem, vou conquistar sem ter que pisar em ninguém Chama novinha que gosta de gastar, chama os mano que quer ostentar Pergunta pra morena que carro ela quer andar, fala pro moleque que o sonho dele vai chegar Os moleque vai ostentar e a gente vai patrocinar Bate o grave e a brisa, não desacreditam do seu sonho por ninguém Se eles podem sonhar, nós podemos sonhar também Bate o grave e a brisa, não desacreditam do seu sonho por ninguém Se eles podem sonhar, nós podemos sonhar também Menor sabe aquele sonho de viver bem, vou conquistar sem ter que pisar em ninguém Menor sabe aquele sonho de viver bem, vou conquistar sem ter que pisar em ninguém Deixa os menores viver bem, que nós não parou de sonhar Quem parou ficou parado no tempo, não acreditou no sonho, desacreditou da vida, não conseguiu chegar Menor sabe aquele sonho de viver bem, vou conquistar sem ter que pisar em ninguém Deixa os menores viver bem, que nós não parou de sonhar Quem parou ficou parado no tempo, não acreditou no sonho, desacreditou da vida, não conseguiu chegar Menor sabe aquele sonho de viver bem Vou conquistar sem ter que pisar em ninguém